e aí 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 galera galera canal G9 chegando novamente para falar que o projeto com game NFT Olha só eu fiz uma compra que garantei claro ó tá ali mint NFT Garantir o meu desde já Like neste vídeo porque vem grande lançamento do token Além do game, NFT contará também com um token muito top Se inscrevam no canal Gênesis porque o desenvolvedor, galera Tem uma ampla experiência no mercado cripto E ativem o sininho de notificações É do chinês Y-Dragon que eu estou falando E aí vocês fazendo tudo isso no nosso próximo conteúdo Vocês já receberão na íntegra uma notificação Para acompanhar tudo no canal Gênesis em primeira mão Galera, lembrando que todos os nossos conteúdos aqui É de caráter informativo, claro, não recomendativo Não estamos aqui para recomendar compra ou venda Estamos aqui para levar informações para vocês Deste oceano gigantesco de criptoativos, galera Mas não recomendamos aqui Lançamento do token dia 9 do 2 Então grande lançamento às 11 horas, horário Brasil Game NFT diferenciado, olha só que bacana Deixa eu mostrar aqui para vocês, galera Tem uma comunidade muito top Tem a BR também, coloquei todos os links na descrição Para vocês verem, só aqui no momento que estamos gravando o vídeo NFT by, número 57 Tem uma quantidade limitada Eu não sei se você vai assistir o vídeo E vai dar tempo de você ir lá acompanhar 58 já aqui também As informações em relação aos NFTs Mas aí, galera, o que acontece? Tem o lançamento do token E tem também, claro, depois lá, né Todas as regras, vamos dizer assim Para vocês participarem, jogarem o game Que é muito top Eu estudei white paper na íntegra, tá? Eu peguei o link, coloquei na descrição Você consegue entrar aqui gratuitamente Acompanhar todas as informações, tá? Inclusive, a comunidade BR Podem olhar ao lado aí Nós estamos em muitos grupos no Telegram, galera O Telegram do canal Gêneros não para Nós estamos aí 24 horas Analisando tudo para levar as informações a todos vocês Beleza? Fechou? Deixa eu mostrar aqui para vocês Olhem só, pessoal Na íntegra, tá? Você consegue usar o Google Chrome Tradutor Fazer a tradução aí do white paper Aproveitando que nós estamos aqui no white paper Eu quero pegar Deixa eu colocar aí na tela para vocês O vídeo do momento em que eu garanti A minha NFT deste projeto, tá? Olha só que legal E aí vai ter, né, galera Vai ter ali uma pré-venda, tá? Na Pink Sale É isso mesmo Dia 9, às 10 horas Uma pré-venda muito top, tá? Ali na Pink Sale Então, olha só que legal Hoje, né? Está rolando aí A WL mais NFT P2Ear, né? Do game P2Ear Então, bem bacana tudo isso E aí, dia 9, né? Às 10 horas Vai ter ali uma venda na Pink Exclusiva para os proprietários dos NFTs No caso eu, na verdade E mais a galera E aí, dia 9, às 17h30 O grande lançamento, tá? Então, só para vocês se manterem Antenados quanto a isso Deixa eu pegar aqui meu celular, ó Vídeo na tela Eu entrei, né? Pela minha Trust Wallet Vídeo na tela agora Para vocês verem aí Eu entrei pela minha Trust Wallet Estou digitando ali a minha senha Ok? Apareceu ali para eu fazer uma atualização Depois eu faço, não é verdade? Vou clicar ali em Mint NFT Primeiro eu estou mudando a rede Lá em cima, tá, pessoal? Tem que ser a rede BNB Aqueles três pontinhos ali No canto superior Você muda a rede, tá? Para BNB Se já não tiver mudado Como foi o meu caso Eu vou clicar ali em Mint NFT, tá? Olha só Vou clicar ali Cliquei, tá? Não tem segredo Eu costumo fazer pela minha Trust, né? Então eu pego o endereço ali, ó NFT.chinesenydragon.com Vou lá, né? Nos dApps da minha Trust Colo esse endereço Conecto a minha carteira Ok? Fica bem mais fácil Por isso que eu prefiro aqui Colocar a tela do celular Para vocês verem Eu prefiro pelo celular Mas dá para fazer na versão web também Tranquilamente Até porque não tem muito segredo, tá? Olha lá, ó Apareceu, né? Mint sucesso Comprei ali, ó Já apareceu No caso eu fui o número 49 Olha só que bacana Tá um total de 100, ó Eu fui o número 49 Vocês viram lá que No momento que eu estou gravando o vídeo Já está em 58, 59, né? Já deve ter aumentado mais Então assim, galera Bem bacana, tá? Um projetaço muito top O preço dessas NFTs, né? Estão saindo aí Em média de 1 BNB, tá? Então eu coloquei lá 1 BNB, né? Deu certinho 1 BNB E foi a troco da NFT Galera, show de bola Sensacional, hein? Canal Gênios Cobrindo na íntegra Porque este projeto Já é um dos mais comentados Nas redes sociais, tá? Um projeto com amplas vertentes Olha só que legal Tá aí, né, pessoal? White list, ó White list, ó Tem aqui também, né? Olha só que bacana Tem um limite Tá bem elaborado Como eu falei pra vocês, né? O desenvolvedor deste projeto O time, na verdade Tem uma ampla experiência No mercado de criptoativos Por isso, galera O projeto está de fato Dando aí O que falar Positivamente falando Nas redes sociais E o Canal Gênios Gosta de trazer bons projetos aí Pra galera E sem dúvida, tá, pessoal? Este projetaço aí É diferenciado Porque, olha só, né? É o Ano Novo Lunar No dia 10 de fevereiro agora, tá? De 2024 Os chineses vão celebrar aí, né? O seu Ano Novo E os projetos memes Estão centrados Em uma narrativa diferente E é por isso Que esse projeto cripto Está focado no Ano Novo Chinês E no Zodiac Chinês também Um ciclo de 12 anos, né? A cada ano Representado por um animal Dragão 2024 O supply é muito baixo Desse projeto Tem um burn-aid de 45%, tá? Bem legal também E olha só Eles estão com a Coinsult, tá, galera? Muito top A auditoria aí Muito bacana, tá? Por quê? Tanto como consultor E suporte técnico Eles vão garantir Que os fundos arrecadados Com as NFTs Por exemplo, essa Que eu comprei de um BNB Sejam usados principalmente Para recompras Marks CMC, né? Fast Na modalidade Fast E também mais esforços ainda Para aumentar o valor Do token Que será lançado, tá? Então existe uma estratégia Bem pensada Para facilitar um lançamento Bombástico e emocionante Para o token chinês NYDRAGO A equipe não está aqui Para lucrar, né? Segundo informações Lá do grupo E de fato, né? Analisei todo o projeto E recursos arrecadados Na pré-venda Serão usados Como eu falei Para vocês aí Então, pessoal Um jogo NFT Na BSC, né? Os detentores poderão aí Matar o chefe chinês Do NYDRAGO Para ganhar tokens Fora dos NFTs Gênesis Também haverá NFTs de jogos Que podem ser usados Aí no jogo DRAGO Então, ó Nós estamos acompanhando Tudo na íntegra Esse projeto Não se esqueça Coloquei o link Na descrição Eu, Gênesis Vou ficando por aqui Calma aí, calma aí Calma aí Eu vou mostrar o Twitter Deles também Para vocês Está bombando Vamos ver aqui Se o canal Gênesis Separou o Twitter Para mostrar para vocês Tem muitas redes sociais Nesse projeto O canal Gênesis Separou aqui Ó, um grande Mega abraço A todos vocês Vamos cobrir Vamos cobrir Que tem muita novidade Nesse projeto Promete, hein, galera Projetaço bem estruturado Valeu Eu, Gênesis Ficando por aqui Até o nosso próximo Conteúdo chinês New Dragon Olhem só Até o nosso próximo Conteúdo informativo Ok? Não recomendativo Valeu Fui